Caralho agora ta morre Agora ta morre Agora ta morre Tô na mesma onda que você Então não vem dar um de esperta Inocente é o caralho Tá tudo pra maducar com a leva Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa A novinha é muito braba E na treta ela não se aconha A novinha é muito braba E na treta ela não se aconha Treporo, 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 treporo Treporo, 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 treporo Também safadinha e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buce Tu vai dar buce, tu vai dar buceta Tu vai, tu vai dar buceta Tu vai, tu vai dar buceta Então não vem na desperta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Quem é o terror do Youtube? Fala, é o SP do Trembala Fala quem é o terror dos vídeos? É o SP do Trembala, porra Sua pedrada, bandido, caralho a cara Caralho, agora tá bom, eu tava gritando Tô na mesma onda que você, então não vem na desperta Inocente é o caralho, é tudo tramado, carco aleba Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa A novinha é muito brava e na treta ela não se apanha A novinha é muito brava e na treta ela não se apanha Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa O papo é esse Vem as, vem as, vem as, vem as, vem as, vem as safadinha E também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Tu vai, tu vai dar buceta Tu vai, tu vai dar buceta Então não vem na desperta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Tu vai, tu vai dar buceta Trem bala, vem É barulançamento Carregado bem Esse é o UFP Trem bala, vem